E você? Porra mano, o cara me acertou! O cara me acertou... O cara me acertou um chute a dois metros! O cara está acertando! Eu sou o campeão da vida! Eu estou pensando se me ajudar, você não vai não? Vocês estão dançando, acaba no HD aqui daqui a pouco! O cara está acertado! O cara está acertando aqui! O cara tem uma batalha, mas... alto! Acertou! O cara está acertado! Tomei! Nossa, tomei um lag stage O cara tava do meu lado O cara se mato Ah que flecha O cara se metou O cara se... O cara se mato O cara se mato Ai que flecha Nossa cara, eu não fiz nada, o cara se matou. Cumprimenta ele ai para ganhar tempo. Oi? Cumprimenta ele para ganhar tempo. Nossa, milagre. Fodaça. Tente de ir pro mar. Tente de ir pro mar. Nossa, o cara está muito louco de distância. É o cara que veio. Ainda chegou a outra ai, para fazer. Eu não tenho que fazer nada aqui. O que é isso? 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 Já matou todos os depilores? O que é isso? 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 Mas essa que eu tomei Eu não vi Aqui deu um lagzinho Que parecia que ele estava indo para o seu lado Aí eu fui bater e tomei Deixei Eu vi Parecia que ele ia bater em você Aí eu fui bater Aí deu aquele negócio do lag A imagem muda Aí a imagem de verdade ele estava dando em mim Cara, eu não estou vendo ainda Está dando umas travadas bizarras Eu vou ter que ir para o seu lado Mas ela está vindo aí? Ela veio para te Lutar com você aí? Nossa E está chegando o outro já Mas já Chegou antes? Ah não, o que houve? Ela desapareceu Cara, isso é meu modo aí Ainda bem, né? Estou invadindo É Lá embaixo Vermelho O cara é vermelho Vamos os dois Vamos lá Vamos pressionar Espera aí Estou usando aqui a magia Vamos lá E o cara vai querer ir lá Para passar Cara, deu um bug Que você está com uma magia em volta Sério? Agora o bonitão vai vir Quer enfrentar ele Não, vamos matar ele logo É vermelho, né? É vermelho É vermelho E travou Puta merda Não, vamos matar ele Acabou Chega mais um Quase Que a gente vai Tivindade Que a gente vai Ele vai querer fazer A magia, né? Deixa ele logo Vamos embora Vou até parar de filmar, cara Você pode filmar Só tem que apagar depois Vamos, tipo, cercar ele É o mesmo É o mesmo O que está acontecendo? O cara quer O que quer que a gente vai lá Você vai correr atrás, mano? Até aqui Eu não estou No backstab, cara Cheguei pertinho Esse lag, não Não Pertinho É o que você viu Pelo lag, né? Foi? É, então Pertinho Foi você que viu Porra, está fudendo Vou fumar Esse desgraçado, cara Não consegui cercar ele Está ali, atrás da pedra Está ali, atrás da pedra E ele não passa Só dá para poder ir para você Está abrindo o braço Descansa Acertei a flecha Ó, o lag dele é pequeno, hein? Acertei uma flecha Foi 22 e comeu bastante São duas flechas, mano Hã? São duas flechas aqui Eu estou testando A passagem É o que você precisa É o que você usa É o que você acha Você tinha que ter... deixei meu sumo aí. O pior é que além de eu estar com o anel equipado, não era pra estar, eu estava ocupando o espaço que eu poderia estar usando com o outro anel. Ele tem uma fumacinha verde debaixo, cara. Eu peguei. Estou procurando você, que eu não estou vendo. Ah, tá. Achei você. Não, eu não estou vendo o cara, não. Vamos lá, matar as árvores. Se o cara aparecer, a gente... Ah, o cara está lá na escada. Vamos lá, perto dele? Vamos. É um viadinho que fica fugindo, eu acho. Não tem estranho com o problema. O que é isso? Não tem estranho com o suficiente com o problema dele. Não tem estranho com o problema, eu não sei. Se eu não, consegui, né? Vamos lá. Eu não posso estar com o problema. Não tem estranho. Eu não estou com o problema. Não tem estranho. Então, pode ir de novo. Nossa Essa parada não percebe Ah, não Puta, que mal Não, cara, isso aqui precisa ter Pelo menos tem os 50 Porque a magia que gasta isso Eleva os 50 de int Eu sei Vou até tabucar o cara Sério Vai denunciar Pior que agora tem que matar de novo O cara está lá embaixo O cara está lá embaixo Tem um problema De ver as coisas Já está aqui Peraí, estou subindo Que cara Agora complicou com esse clérigo O clérigo e o outro Não, vem pra cá Vai no cantinho lá É, só que aí o cara A gente tem que sair daqui antes que o cara chegar Tá O cara está vendo Sai, sai, sai Sai, sai Sai, negócio Ei, caramba Pulei Eu vi o que eu fiz de errado Eu não devia ter fixado a mira nele Eu fixei a mira nele aí pra conseguir rolar pra onde eu queria Entendeu? Gente, sabe Não vai ter fevereiro Eu só estou Eu não sei Mas eu não sei 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 Aqui já, do seu lado, perto de você. Ih, é o mesmo caminho. É o mesmo caminho. O cara invadiu a gente. É aquele carinha ruim. Ih! Ele caiu só por você? Ah, o que é isso? Ele deu duas. Duas aí, essas. Mais um, mais um. Nossa, você deu um backstabe que o meu box normal tira mais. O que tem os pais agora? Vamos matar as árvores? Ah, não. Não sei se alguém fugir pra lá. Ele nem ânimo, velho. Não sei se nada, não dá. Aí, chegou alguém. Cone, calma. Vamos tentar lembrar aqui esse cara. Tá lá embaixo, ó. Eu acho que esse cara é um mago, cara. Um mago fodão. Embaixo? A gente tá em cima. Como que esse cara tá embaixo? O cara tá com flecha. É engraçado que eu aparecendo meio que nasce flecha. Estranho, parece que ele tira a pula. Vamos ou não vamos? Vamos, vamos. É o cara que você matou. Não, vamos dois, porra. Vamos. Ué, é, pra você chegar e... Tocar flecha. Parar de tacar flecha. Flecha. Lógico, parado. Isso aí. Morreu Será que pegou a minha lança que eu joguei nele? Pegou Invadir É, se a gente nem sabe se o cara é forte, vamos para os dois É o mesmo que já lutou com a gente? Não, esse aqui é outro É o cara que fica fugindo, eu acho Será? Se ele acerta a espada, ele mata, cara Então vamos matar ele logo Pode fugir Não, você pode me matar Não, você pode me matar Tem um 15 ainda É, é melhor gastar, porque senão você morre com 15 Ele não serve para nada Sabe as palavras Nossa, você já tem essa magia aí? Onde você arranja ela? É com o Logan O Big Hat Logan É aquele que solta Quando aparecer o maluco ela vai em cima Será que uma coisa que eu não entendo é se o Se a sua Se o número da sua int Da sua inteligência Afeta o dano da magia Afeta, claro Certeza? Eu nunca vi falar isso Eu nunca vi falar isso lá no site Nas partes que falam de magia Se não fosse assim, cara Eu não consegui matar ele até hoje Não, mas aí Não, mas aí Tem a A primeira magia do jogo Eu não consegui matar ele até hoje No começo Quando tem um de int Não mata ninguém, cara Só que aí Tem uma hora que eu chego com 30 de int E só tem a primeira magia do jogo Mas aí ela já está dando dano absurdo Absurdo não, né? Tem que ver Tem que ver, porque aí tem o Você muda o catalyst, né? Sim Não tenho certeza de sair não O ruim desse negócio aqui É que se eu bater no Ih, sumiu Olha isso, eu não sabia Ele some Aqui Acabou a brincadeira Ele ali Deixa ele cair Opa Tchau Olha que bonito que ficou, cara Nossa, ficou tão bonito que eu não posso morrer agora Tem que proteger essa floresta enfeitada Pode vir, maluco Bem que não tem árvore Vai, então Você não veio Vamos lá Vamos lá Isso, vai, corre, corre Vamos abrazar Outra árvore Outra árvore Ele só sabe correr, mano Ele só sabe correr, mano E eu acho que ele foi Acho que ele caiu nesse atalho aqui Acho que ele não está aqui Um barulho Onde você está, mano? Você entendeu o que eu falei? Já Você entendeu o que eu falei? Ele desceu para essa parte aqui, olha Ou caiu É E ele deve saber o caminho de volta Está subindo Está subindo Ali, olha Ali, olha Ih, olha Pegou Nossa, que lag, cara Dá uma parada aqui Que eu não vi nada Ali, olha Ali, olha Onde você está? Nossa Ah, que maravilha Onde você está? Mobilinho Opa Apareceu outro nome aqui Ah, é Que é melhor Já foi E invadiu de novo Nua alguma coisa Ali, olha Está lá do outro lado Vamos lá Chegou O cara chegou Presta atenção É lógico Ele vai querer Que a gente vai aceler Opa Mais um Entrou Ih, agora Você ferrou Dois contra dois A gente tem que matar Esse cara Ela está pegando Ela está em você Cara Eu não estou conseguindo Dar mais Eu não estou longe Eu só queria saber Onde está você Estou com outro aqui Matou ele? Matou um? Não, não Matou nada É o cara aqui Porra, mano Avisa, velho Avisa, mano Falou Falou Até que eu morri Eu ia morrer Eu ia ser atacado Eu falei, porra Eu falei Cadê o cara? Eu não estou conseguindo Não, você falou Cadê você? Ah, não Porra, pegou de muito Muito longe Já foi invadido Eu vou pegar minhas almas lá O cara está aqui Estou quase morrendo Estos, estos, estos Está bom? Está Não, estou de mais um Estou indo aí O cara estava brigando Com você Vem de casado O cara meio que deu uma sonida Eu pensei que era esse aqui Olha o cara aqui Você não agita nada Olha o cara aí Estou vendo Eu vou pegar minhas almas Outro já Enche, enche, enche Olha o outro ali E quando a gente Quer que o cara venha Vem, não vem, né? Vamos lá Vamos, pessoal Cuidado Cuidado O cara está mirando em você Que você é o avô Ah, mais ou menos Ah, mais ou menos O cara vai se matar, hein? Ah, se matou Te matou? Não, ele se matou A outra Agora está legal O negócio, hein? Cadê? Ele está lá embaixo Ele está lá em cima Ele está lá do outro lado Da floresta O problema é que É as árvores, não é, cara? Se ele começar a encher o saco É complicado Ir para lá com as árvores Ele está ali Ele está ali, olha Estava nas árvores Cadê? Você caiu Caiu? Você caiu Então corre lá Para mim, sumona O cara não está lá embaixo Onde sumona? Não, não Ele está lá na árvore Então corre lá Corre lá Que eu estou deixando Eu sumo Deixa aí Na verdade É bom que eu volto Mais uma Não sei como é você Você deixou o sumon Não, não, não Consegui Aí Estou chegando Aguenta aí Eu dei um bicudo O cara foi lá embaixo Ele apareceu onde? Ele apareceu meio dia Opa Mais um invadiu Aí, ó A W Não, esse aí eu matei Tem certeza? É, deu o Vingrede Vingrede Aqui eu mato Aqui apareceu E invadiu O maluco veio sem ser anunciado Eu acho que esse é o W Que eu vi Ah, pode Você que viu errado o nome Tá sendo Legal Legal O cara quer O cara quer que a gente vá lá Nas árvores Vamos ou não? Decida Ó Ele já está vindo Eu estou de olho nele Ó Ele está Ele está Ele está Esperto para vir Na gente Não, não, não Não entra no meio Da árvore não Olha, ele já está aqui Cuidado Estou com ele aqui Tá Cuidado Essa é a hora de se usar Vai tocar Alô 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 Espera aí Estou no meio do PVP aqui Toma aí Toma aí Toma aí Acho que dá até Para você ouvir Eu estou com o fone Junto do celular Pô Estou brigando com o cara E mais os inimigos da fase Toma aí Toma aí Toma aí Toma aí Não, mas olha a hora que você liga Ah, meu Deus Liga o que é Cadê o cara Cadê o cara Nossa, o cara fugiu lá para longe Lá para longe Fala aí Fala aí Que hora você vai sair Nossa, está alongando muito É Então Cuidado com ele sair Sem buraco Então Então Calma aí Não dá para conversar Ih, entrou mais um Eu vou Eu vou ver É 10B Ih, caramba Então Beleza 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 Não é lá para lá Estou indo lá para a escada Tá Tá O cara está atrás de você Não se preocupe Eu vi que você foi do lado errado Eu vi que você foi do lado errado Estava olhando aqui o mapa Deixe aí Deixe aí Não dá para você não se mordar, né? Você vai morrer Ou caiu no buraco Já tinha matado um Aí veio o outro Mas os dois Mas os dois caíram o que, né? A internet deles caíram Ou eles caíram no buraco Não, caiu a conexão Deve ser Eu que devo ter derrubado eles Venceu pelo lag, então Invadiu de novo Não está aí? Não, está aqui não Putz, que bosta Na porta da... Na ponta da escada Dá uma andada aí Vai para frente Vai para trás Isso aparece Não, tem um aqui Chama, chama Eu sei, mas aí Mas se o cara já está te invadindo Chama um ajudante aí, né? Tem certeza que não sou eu? Tem Mas você vai conseguir? Você está no meio da luta? Você está no meio da luta? Não sei É porque tem... Às vezes dá um lag, né? Você tem que esperar um tempo Para colocar em ok Em sim Ali Desconectado pelo mestre do mundo Você me tirou? Não, caiu aqui Cara, hoje está caindo todo mundo A minha magia deu certo? Pelo menos Não, caiu e vazou Eu dei um bicudo nele E não pegou Já estou sendo invadido de novo Opa Opa File editor já em sessão Nossa Cara, tem 10 pessoas tentando me invadir Os 10 caem Eu não tenho Eu estou derrubando todo mundo Hoje E você tentou me sumonar Deu falho aqui Eu acho que está sobrecarregada Essa floresta Cara Ah, porra Nossa, cara Está dando muito curto Cara Ah, vamos parar Ah, hoje está foda Caiu o Steam também Eu vou dormir Acabou na minhas magias também E esse último invasão aí O que aconteceu? Caiu Os últimos O cara caiu? Os últimos 3 ou 4 invasão Caiu As últimas 3 invasão Ah, então deixa quieto Eu já estava no meio Eu já tinha acertado 4 magias nele Aquelas 4 que carrega E mais um backstab Ele estava com um trisco de vida só Mas aí caiu a conexão Tá vindo lá de baixo Tá vindo lá de baixo Já está lá nas árvores Ele não deve estar subindo Esperando a gente chegar lá A noite Tá vindo Me avisa aí o que você vai fazer Para mim Ué, atacar Atacar Então tá Vamos lá E aí E aí Vixe, velho. Opa. Velho. Olha. Uma espadada aqui. Coitado, cara. Fala que você está indo correr. Eita, prela. Nossa. Esse foi rápido. O cara entrou no pior lugar ali para me dar o Hadouken. Ele não tinha para onde correr. O cara foi aquadão para o cantinho e tomou medo de o Hadouken na cara. É. Engraçado. Eu precinto os carinhas. Ele vai aparecer aqui. Não, mas você tem... Olha lá, vem daqui, está vendo? Eu vejo um lifezinho. Vai aparecer antes da hora, cara. Não, um lifezinho eu também vejo, às vezes. Nossa. Ele fez só uma... Uma magia. E o da... E o do... Olha, está lá embaixo. Eu vi um azulzinho lá embaixo. Olha lá, está vindo. Eu não vi até agora. Eu não vi até agora. Tem arv na sua frente. Caiu. Opa. Foi embora. Ele viu que era dois. Que aí, se ele vier para cima, dá tempo de eu bater mais uma vez, né? Não, cara. Não. Está lá embaixo, olha. Entrando. Vamos lá? Você inteira? Esse cara está forte. Deixa eu ver. Olha, pelo tamanho da espada, acho melhor a gente ir em dois. Vamos lá. Opa! 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 Isso deu trabalho, se fosse sozinho acho que não ia dar sorte de vida. Alguém? Alguém? Tá vindo ali ó. É o mesmo cara que a gente matou. Mesmo cara. Tem várias magias aí. Mas você está até com um cara que estava cumprimentando a gente. O cara não pode nem falar que foi apelar dois contra um, porque você nem encostou nele. Irritente a dia. Não vai nada, vamos dois. É o mesmo, é o mesmo. Vai você então. Eu vou ficar olhando de volta. Impressionando. Ah! Ele está quase morrendo. Está vendo. Deu uma cutucada nele que ele tinha que dar um backstab. Ih! É! Para mim estava longe. Eu vi essa cutucada, mas... Aqui na minha tela... É o irritante de novo. Olha lá. Irrita a Bé de novo. Coitado desse cara. Zombie... Cajado. O cara está atrás da pedra. Vamos lá. Vamos lá. Ele já chegou com medo, porque não tem árvore nenhuma para ajudar ele. Oh! Mais outro. Eu vou cuidar de um. Vou cuidar de um. Tá. Mas de onde está o outro? Os dois estão lá. Vamos lá. Vamos lá. Ih! Esse aqui é forte, meu. A minha lança não fez nada mesmo. Conseguiu matar? Conseguiu matar? Esse aqui é forte, cuidado. A minha lança nem arranhou ele. Olha lá. 25. Não sei nem o que eu vou fazer aqui. Caraca! O que você fez aí? Eu dei mais nas costas, rapaz. Mas você viu? Ele tinha... A minha lança não fez nada. A minha eletricidade. Eu nem vi você mandar a eletricidade. Caraca! Caraca! Nossa! Tirou 7 de zero. Tô vendo. Pera aí, pera aí, pera aí. Ah não. Agora vai. Vou cercar ele aqui, pera aí. Quer ir lá pra enfrentar aí? É porque... Opa! Eu devia ter mandado flash envenenada. Não, não. Não chega perto, não. Tipo, cruza no meio das águas. É de cristal isso aí, cara. Cuidado. Pera aí. Tchau! Tchau! Tchau. Eu tomei 4 vezes. Tipo, a espada dele tava rasgando meu pescoço e você me curou. Eu vi. Ó, deu 10 mil.